Pessoal, nós estamos chegando na ponte Vamos ver como está aí agora Ó, já mudaram o desvio pra cá, pessoal Aqui, ó, a faixa, né, dessa faixa à esquerda Aqui onde a terra aqui, ó, arrancada Que nós estávamos passando Aí a ponte aí Que é a ponte Ela já existia a ponte, né, agora eles estão aumentando O comprimento dela Pra poder fazer a parte da dupla Vem dizer que está quase finalizado já, hein As moretas de concreto Pra ninguém não atravessar de um lado pro outro Já teve gente, pessoal, que atravessou na pista dupla Que já atravessou na pista dupla Nova De um lado pro outro Tem a marca lá do guarda-in-reio que arrancou, pessoal Tem a marca do guarda-in-reio que arrancou Aí, ó, aqui já duplicou também Já está pra dizer pronto, ó Lembra que faltava pintura de faixa Já fizeram a pintura de faixa Acho que está faltando aqui o canteiro central Aqui no meio, aqui, ó Fazer a canaleta de finalizar a canaleta de chuva Tá vendo? Está cheio de terra, está com pedra Mas já está pronta mais outra parte da dupla, ó É, falta a canaleta de chuva, pessoal A pedra aí, ó, no meio, aí, ó O canteiro central Falta eles fazerem o concreto, aí Finalizar a canaleta, ó a faixa pintada que linda que fica, pessoal Ó, top, hein? As tardaruguinhas, que é os olhos de gato que falam, né? Montes Claros, 241 Buenópolis, 107 Corinto, 43 quilômetros, pessoal Ficou show, hein, pessoal? Novinha, novinha As faixas tudo pintadas Falta a canaleta de chuva agora Será que não passa ninguém aqui, pessoal? Responsável pela BR-116 No estado da Bahia Porque lá também tem pedágio Tem cinco Mas você não vê uma obra, pessoal De melhoria Nada Até a terceira faixa foi gambiarra Até a terceira faixa foi gambiarra Usar o acostamento Usar o acostamento como terceira faixa, pessoal Usar o acostamento como terceira faixa Então lá no estado da Bahia Na BR-116 Também tem cinco pedágio Nada de melhoria Só remendo velho de tampa buraco Que é feito Olha como é que tá aí, pessoal 5,35 Já tá começando a escurecer Tá vendo aqui Umas partes do asfalto afundado, pessoal Como é que tripida Por isso que eles estão fazendo Recapeamento e Drenagem, pessoal O asfalto não afundar Pra secar Aí, ó Passou pro lado esquerdo, ó Tá vendo? Do lado esquerdo, ó Aí as manchas Do asfalto afundado Por isso que eles vêm fazendo Terceira faixa E fazendo recapeamento, pessoal Porque esse asfalto afundado É uma tristeza Olha lá Do lado esquerdo lá, pessoal Tá vendo? Ele parou ali atrás E começou do lado esquerdo Aí tem outro trevo aí Agora olhando aqui pelo jeito Provavelmente ela vai continuar Do lado direito Porque ali tem uma saída Com uma capacidade aí Pra dentro Ou pra algum bairro Alguma coisa Aí, ó Mexeu do lado direito Aqui, pessoal Então provavelmente A parte da dupla Vai vir pro lado direito Aí, ó Tá vendo aí O retorno Aí, ó Provavelmente aqui embaixo Tá vendo? Vai ser outra faixa Aqui, ó Pra quem vai entrar Vai pegar sentido lá, ó Quem vai seguir sentido Montes Claros Vai passar direto Não vai fazer Esse zigue-zague Que a gente tá fazendo aqui Aí, ó Tá vendo aí, pessoal O retorno, ó E a pista dupla Do lado direito aí Tá vendo? Aí lá na frente Vira a dupla De uma vez Foi aonde Eu já fiz uns vídeos Aí mostrando pra vocês A parte da pista dupla Começou a dar fome já, pessoal Começando a dar fome Almocei É umas nove horas da manhã Aí a dupla, pessoal A pista dupla Vem a rio 35 A pista dupla, pessoal A pista dupla Depois nós fazemos outro vídeo Mostrando lá pra trás Pro lado de Corveira Como é que tá, pessoal Eles tão mexendo lá também Mas lá na outra viagem Ou na volta Ou que eu estiver voltando Na volta Eu faço um outro vídeo Pra mostrar pra vocês Porque eu vou subir Pro Recife Vou descarregar E não sei pra onde eu vou De quantos dias Eu vou passar na estrada Até eu voltar pra casa Talvez dá uns 20 dias 25 Um mês Aí na hora que eu estiver voltando Dependendo Aí eu faço a outra parte Lá de Curveira Pessoal Pra vocês verem Show, né? Ficou top, hein? KM 612 Aqui ainda tá entre Corveira E Corinto Que é o que faz divisa De município Você vê a diferença, né, pessoal Investimento, dinheiro Vou retornando Para o contribuinte O pagador de pedágio Pagadores de imposto Também Que é o que nós mais faz No Brasil É pagar imposto, ó, né? Mas já teve um que atravessou De lá pra cá, viu, pessoal? Tem a marca aí Aí aqui falta esplantar A grama ainda, ó Tá vendo? Do lado direito e esquerdo aí, ó Falta esplantar A grama ainda Eu não olhei no KM No velocímetro, pessoal Mas aqui já dá uns Vinte e cinco quilômetros Vinte De pista dupla, eu acho Volta esplantar a grama ainda Do lado do canteiro central Do lado do canteiro central Ali, ó De um jeito Essa aqui deve ser A nova, pessoal Que eles já emendou Com a outra lá da frente E eu desconfio Que deve dar mais De vinte e cinco KM Aí, viu? Qual mês Que eu não passo aqui Mais ou menos? Mais ou menos um mês Mais ou menos um mês Um mês A CIDADE NO BRASIL Show de bola né galera, show de bola pessoal Sem contar as terceira faixa, que foi muita terceira faixa que eles fizeram Melhorou muito pessoal, melhorou muito É pessoal, essa tá aqui pelo jeito A gente tá transitando aqui já é outra, você vê pela canaleta de chuva ali Dá pra ter uma base aí pela canaleta de chuva pessoal, retorno aí ó Top hein pessoal, top hein Provavelmente eles emendou com a outra pessoal Olha lá ó, trecho em obra nos próximos 20km, mas o que nós andou Se duplicou, se emendou com o que eu tô pensando Tá dando nessa faixa aí pessoal, mais de 25km Já tá escurecendo já também pessoal 15 pra 6 Dia 6 do 5 de 2023 Dia 6 de maio Então mínimo meio do ano Pessoal, tá ficando escuro ó Eu vou Encerrar ele ali na frente Mas na volta né, se nós passar por aqui nós faz outros vídeos pessoal Dessa parte E da parte da De curveiro pessoal Porque essa daqui é provavelmente 99% Que foi aqui eles emendou com a outra Aí nós faz outro vídeo aí na volta pessoal Se eu não vim pra cá Na outra passada nós dá mais uma atualizada aí nas informações aí pessoal Mas ficou top, ficou show galera Show, show Pessoal, um abraço aí Bom final de semana Boa semana Porque talvez quando eu compartilhar o vídeo vai ser no meio de semana Que Deus abençoe a todos Se for final de semana, bom final de semana Se for meio de semana Boa semana Mas tá aí pessoal Já tá um tempo que nós tá andando aí Provavelmente é isso mesmo que eu tô imaginando pessoal Eu vou ver e depois eu falo pra vocês Provavelmente já emendou com aquela outra parte que nós desviava E tá dando esse resultado aí De mais de 25 km de dupla Ou até mais Se eu chegar aí pra casa de uns 30 e alguma coisa aí Pelo jeito Se eu voltar por aqui Eu vou marcar no KM do caminhão Quantos km de pista dupla tá dando E aí eu falo pra vocês Quanto quilômetro que eu não marquei Porque a outra vez que eu passei Pelo jeito foi na outra parte Que é, né Tava acostumado já Dessa parte aqui Eu tô achando estranho Essa parte aqui foi liberada depois Nesses dias atrás aí Já tem um mês que eu não passo por aqui E aí eu vou marcar no KM do caminhão Pessoal Eu vou ver quantos quilômetros vai dar De pista dupla agora Aí já dá pra nós ter uma base E aí eu falo pra vocês Quanto quilômetro de pista dupla, pessoal Mas aqui já é outra É outro progresso Aí, ó Retorno, ó 500 metros O cidadão ali tá emocionado Com a pista nova Que você viu que ele tá quase parando Em cima da pista É muita emoção Como diz o Roberto Carlos São muitas emoções Aí o retorno aí Ó, do lado esquerdo Mas já tá um pouco Meio escuro aí, pessoal Pra vocês verem aí, ó Top Galera, um abraço aí Que Deus abençoe KM 600 Tem a novidade A gente volta por aí O resumo aí é esse Resumo Top Show Show Mil graus Na volta aí Nós faz outro vídeo Se nós descer por aqui, pessoal E eu perdi muito tempo Ali Na 381 A obra que eles estavam tendo Tá vendo aí, pessoal A canaleta de chuva Do lado esquerdo, ó Quando chegar lá Eu faço o outro, pessoal Aí, ó Pelo jeito, termina aí, ó A pista dupla Pelas plaquinhas Tá vendo? Vamos ver aí Eu marco os KM, pessoal Perdi muito tempo lá Na BR-381 Por causa de uma obra Que eles estavam mexendo lá E era me ter passado mais cedo E pra vocês verem Que já tá escurecendo, já Aí eu fazendo a canaleta de chuva Aqui, né Já tava desviando Aqui já era normal Vou fazer uma base lá Pra tirar a dúvida, pessoal Da outra vez que eu passei Eu não sei o que eles mexeram E aí ficou top, pessoal Ficou bonito Deu uma cara que era Tava diferente Mas vai ver Às vezes já era a mesma E ficou show, pessoal Aí, ó Do lado direito aí, ó O asfalto aí Que vai ser a continuação Da dupla A não ser que eles mexeram Lá pra trás Lá E acabou dando aquela cara De uma pista nova O asfalto é novo, é lógico Mas mudou a cara A partir do dia Que eu passei E aí talvez Por isso que eu tô achando Que pode ser Mas ser a mesma Que a gente já tava Transitando nela Pessoal, um abraço aí Aí do lado direito Aí o asfalto aí Que vai ser a Continuação da dupla E esse é o resumo Galera, um abraço Que Deus abençoe a todos aí 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 Que Deus abençoe a todos aí